Oi, oi! Hoje nesse vídeo eu vou te explicar como você vai criar o seu relatório do ensino fundamental usando um modelo de passo a passo. Aquele modelo que tem perguntas diretas, bem objetivas, para te ajudar a organizar o pensamento, te ajudar a lembrar das características do seu aluno e nortear melhor a escrita do seu relatório. Vamos juntos que eu vou te mostrar. Ao entrar no sistema você vai ver essa tela da fábrica mágica, vai gerar um novo documento, vai selecionar à direita a categoria chamada professor, porque isso vai fazer com que os modelos disponíveis sejam todos da área pedagógica. Você vai ver em destaque o modelo rápido. Esse relatório rápido é aquele que tem apenas uma pergunta para te ajudar a organizar o relatório. O que eu vou te explicar agora é um modelo que detalha melhor para a professora que precisa de mais direcionamento, que precisa de mais detalhes para conseguir escrever. Ao descer a tela do seu computador ou do seu celular, você vai ver que tem outras ferramentas que já estão disponíveis dentro da fábrica mágica, porque a fábrica mágica ela não é só de relatório, ela é de ferramentas para facilitar a vida dos professores. Descendo mais, você vai ver que tem um relatório de desenvolvimento individual da educação infantil, e o que eu quero te mostrar agora é do ensino fundamental. Você vai clicar aqui, usar o modelo, vai colocar o nome do seu aluno, e eu tô colocando o nome da minha filha, só para simbolizar, né? E aí, independentemente... eu vou pôr de março com esse do ano. Independentemente de ser de 1º a 5º ou de 6º a 9º, ele vai trazer para você as áreas do conhecimento para você conseguir organizar do que que você tá falando, de qual relatório, de qual área você quer fazer, né? Se é uma criança nascida, vou pôr em 2012, nascida em 2012, ela será do sétimo ano. E aí eu vou fazer um relatório como se fosse do segundo trimestre, por exemplo. Clique em próximo, e ele vai trazer assim, ó, esse relatório é referente a qual área do conhecimento. E aí eu posso sinalizar uma só, se eu sou uma professora especialista, ou eu posso sinalizar todos, ou vários, certo? Então eu vou colocar aqui todos, menos o outro. Aí a gente vai falar, como foi o desempenho da criança? É uma criança que teve um bom desenvolvimento? É uma criança que precisa de mais ajuda, que precisa de alguma... O que que é? Qual que é o desempenho dela, tá? Lembrando que quando a gente faz um relatório no ensino fundamental, significa que a gente precisa descrever qualitativamente o desenvolvimento escolar, porque quantitativamente algo não está adequado, não está legal. Em geral, são crianças da inclusão, são crianças que têm algum transtorno de aprendizagem, ou, enfim, alguma alteração do neurodesenvolvimento, e é por isso que a gente faz esse relatório, tá? Então, o desempenho da criança, eu vou colocar assim, foi adequado nas áreas de língua portuguesa, foi adequado em todas as áreas, vamos colocar assim, em todas as áreas, exceto a matemática. Apresenta grandes desafios relacionados ao raciocínio lógico-matemático, necessitando sempre de ajuda individualizada e reforço escolar. E aí nós vamos colocar, próximo. Quais as atividades individuais, em dúvidas ou em grupos, a criança participou nesse bimestre? E aí você pode falar assim, participou de todos os trabalhos realizados durante o bimestre ou trimestre, trabalhou bem em equipe e apenas não participou do trabalho de matemática. Pois, faltou devido à crise de ansiedade. Um exemplo, tá bom? Como a criança lidou com as atividades de cooperação, autonomia e resolução de conflitos? Foi ótima. Consegue lidar com a frustração, se comunica bem, entende as regras dos diferentes espaços, está bem socialmente, apenas se envergonha quando as atividades, as atividades de matemática são em grupo. Uma ideia, tá? Próximo. A criança apresentou desenvolvimento em habilidades socioemocionais, como comunicação, empatia, autoconhecimento e cooperação? Percebe que está falando das competências gerais? Você consegue ver? Sim. Foi excelente no desenvolvimento das habilidades e competências socioemocionais. Perceba que eu deixo algumas coisas aqui, ó, erradas propositalmente, para você ver o quanto esse sistema é preparado para organizar, corrigir as informações que você coloca. Então, lembra que eu falei para você que eu quero facilitar ao máximo a sua vida? Então, é sobre isso que eu estou falando, tá? Vou deixar aqui propositalmente. Como foi a participação dela nas atividades que promovem pensamento crítico e criativo? É, se desenvolve... E aqui você sempre vai ver que eu deixei um exemplo, tá? Eu deixei um exemplo para você ver como que você pode escrever. Se desenvolveu bem, demonstra criatividade, pensamento crítico, principalmente nas atividades de língua portuguesa e interpretação de texto, bem como em redação. Próximo. A família da criança apoia o desenvolvimento escolar, ajudando com tarefas de casa e acompanhando a agenda escolar? Sim. Família extremamente participativa. E aí, vamos enviar as respostas. Veja só que é um relatório que vem numa linha de raciocínio, organizando as ideias, né? Para gerar um documento bem adequado para cada criança, né? Então, por exemplo, a Camila, você fala que desenvolveu bem, só em matemática ela não é boa. O João, você pode falar que em história ele não é legal. Se você tiver de separar as áreas do conhecimento, é só você clicar numa área. Então, só a língua portuguesa que eu vou falar. Só a educação física. Eu criei assim porque, às vezes, o professor de educação física, ele quer falar só da área dele. Se a gente vai fazer um relatório de sétimo, de oitavo, ou até mesmo, né, se for no ensino médio, você consegue usar esse modelo, tá? E aí, ele traz aqui para você o documento fabricado e você vai clicar em abrir o documento. Aí, ele traz aqui, olha que coisa mais linda, né? Relatório de desenvolvimento do aluno, Camila, sétimo ano, doze anos, certo? E aí, vem falar. Camila é uma aluna do sétimo, destacando-se por suas competências em diversas áreas do conhecimento. Incluindo língua portuguesa, nananã. Desempenho acadêmico. Camila apresentou um desenvolvimento adequado em todas as disciplinas, exceto em matemática. É importante mencionar que ela apresenta grandes desafios no roço sinológico e matemático, necessitando de atenção individualizada e reforço escolar nessa área em específico. Durante o BMS, Camila participou de todos os trabalhos em equipe, demonstrando a habilidade de colaboração. Entretanto, sua crise de ansiedade a impediu de participar de um trabalho de matemática. Lembra que eu falei que ela não foi um trabalho, né, pela crise de ansiedade? E aí vem trazendo, ó, habilidade socioemocional. Camila dá um ótimo exemplo de comportamento, sendo capaz de lidar com as frustrações, fala do desenvolvimento cognitivo, fala do apoio familiar e traz uma conclusão. E ele traz, inclusive, aqui, ó, recomenda-se a continuidade do reforço em matemática. Aí você pode pensar assim, ah, mas ela não faz reforço, eu quero que ela faça. Então você coloca aqui e muda. Recomenda-se que Camila inicie o acompanhamento na escola, nas aulas de reforço matemático. E, se possível, seja acompanhada por psicopedagoga fora da escola, para que possa acompanhar, vamos arrumar aqui, possa acompanhar o conteúdo acadêmico nos próximos trimestres. Certo? E aí, a gente pode tirar aqui, porque eu modifiquei o texto. Qual que é o legal? Você vem aqui em cima, salva as alterações. E aí, amiga, você vem e vai no Word. Você clica em baixar no Word. Abra o documento. E eu vou compartilhar com você o meu Word. A parte mais legal disso tudo é que você traz isso aqui para o Word, formata, coloca grande, coloca pequeno, e aí você, todo o texto que você escreveu, ele vem para o Word. Você pode colocar logo, você pode colocar aqui a data e acessar a sua assinatura. Certo? Você está provado, mas eu gosto do documento todo justificado. Você vem e justifica o documento. Você altera como você quiser, tá bom? Esse documento agora, ele é seu. E você salva no seu computador, você, enfim, faz margem, faz rodapé, coloca cabeçalho, você faz o que você bem entender com esse documento que é seu. Tá bom? Se você detalhar na escrita do seu relatório, lá naquelas perguntas, em língua portuguesa, ela foi assim. Em matemática, ela foi assim. Em história, aprendeu sobre os barcos. Em geografia, aprendeu sobre a vegetação. Em ciências, aprendeu as partes do corpo. Em educação física, trabalhando... Se você detalhar área por área, se você detalhar tudo, né, em cada uma das áreas do conhecimento, isso tudo vai vir para o relatório. Tá? Então, se você quiser algo mais generalista, você escreve como eu fiz. Se você quiser e precisar detalhar área por área, né, domínio por domínio, você vem colocando. Língua portuguesa, coloca como foi. Matemática, como foi. E aí, o texto vai vir assim, organizado dessa forma. Tá bom? Eu quero que você use muito esse material, eu quero que você use muito essa ferramenta para que você aprenda a lidar bem com ela e ganhe tempo em família, ganhe tempo de descanso, ganhe aquele momento que você deveria estar corrigindo, repazendo, repazendo, que ele seja só seu e de mais ninguém. Um abraço e a gente se vê em mais outros vídeos. Tchau. 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 Tchau.